Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com o nosso X6 Pro para a gente testar mais alguns jogos que vocês pediram para mim no vídeo, tá? Vamos testar uns aqui e infelizmente a gente não ainda tem, não temos o drive compatível, tá? Com o nosso sistema, não sei se teremos, sabe os probleminhas do Yuzu e vamos ver qual jogo vai funcionar ou não Lembrando que a gente vai testar um por um e pode ser que um deles não abrem, tá? Mudei alguma configuração, tentei alguma coisa aqui, mas que não abre realmente, não funciona, não tem jeito de fazer milar Agora se você sabe alguma coisa que eu não coloquei no vídeo pessoal, comenta aí embaixo, você pode ajudar também outras pessoas Já se inscreve no canal, capricha no like, não se esqueça de tornar membro a partir de 1,99 e participar das lives todos os dias Vamos lá então para o nosso Dragon Ball Kakarot Um dos jogos mais pedidos também para a gente testar no nosso X6 Pro No próximo vídeo galera, que eu fizer do X6 Pro, prometo para vocês de colocar os jogos que vocês comentaram aqui embaixo Principalmente que eu não vou trazer nesse aqui que não está instalado ainda O Naruto, o pessoal gosta bastante de jogos do Naruto e vai estar no próximo vídeo Continuando, continuando o nosso joguinho, vocês sabem que está em português Então vocês já conseguem observar que além do cachorro latindo no fundo Que o Dragon Ball Z Kakarot não tem aquela aberturinha legal, sabe? Que mostra que aquele fundo verde do Goku não está mostrando, vocês estão vendo que não está mostrando Já é indício que algo não está certo no jogo E o que acontece? Simplesmente o jogo trava e fecha, infelizmente Próximo jogo, Dragon's Dogma Dark Rising Um joguinho que eu sempre estou testando no F5 E vamos ver se ele funciona aqui no X6 Pro Que é um super game, quem sabe ele funcionando A gente consegue fazer uma gameplay legal, né? O pessoal que tem o X6 Pro possa desfrutar desse incrível jogo Lembrando que aumente o brilho desse jogo Para você não ficar aí galera Com a tela bem escura, tá? Esse jogo tem a tela bem escura, tá? Não temos, tá pessoal, alguma configuração para postar Simplesmente inicia o jogo e é isso aí Ele está bem mais escuro, né? Você vê que o driver resolvia, né? Resolvia aqui no X6 Pro e deu aquela travadinha de leve Então o jogo pelo menos ele iniciou, mas não funciona Outro jogo também que não abre galera é o Mortal Kombat 1, tá? Ele chega na tela de load e trava Vamos ver o nosso Pokémon Let's Go Pikachu Esses outros eu tinha tudo testado O Pokémon eu acabei de baixar aqui Vamos ver se ele pelo menos funciona Já que é um joguinho teoricamente um dos mais leves Aqui do nosso sistema, né? Do nosso Yuzu Vamos ver aqui, vamos apertar o botão Aqui, uai Vamos ver Estranhamente pessoal, ele não entra aqui nessa tela A gente tinha que colocar no modo TV E olha que eu mudei tudo Coloquei até os controles de novo aqui para ver se há algum problema do joystick, né? Mas não é Infelizmente ele não entrou aqui Não sei se alguma atualização Ou alguma chave, né? Alguma coisa que não está funcionando Próximo incrível jogo Resident Evil 0, galera Esse jogaço, hein? Jogo muito bom Ele rodando aqui também dá para fazer uma ótima gameplay Vocês estão vendo como é que a compatibilidade da GPU Para a emulação Principalmente em jogos pesados, galera Repede muito Essa parte aí Quem tem o celular Que não tem os seus drivers, né? Atualizado Quem não tem aí Um drive específico para cada GPU Sofre muito A gente tinha isso muito Mesmo o Snapdragon Quando A gente Tinha o 8G em 1 Então a falta desse drive Requer Um uso Acima Então a gente consegue observar também Que o celular esquenta um pouquinho A mais do que o normal Do que seria no F5 Tá ok? Vamos ver o load aqui Como é que está Até que está saindo ok Vamos ver se vai funcionar E aqui sim, galera Opa Caralho Nossa, deu uma travada aqui, galera Eu não vi como é que Ixi Já morreu de Não deu nem tempo, pessoal Nem tempo Deixa eu tentar de novo Agora sim, galera Agora saí daquela Adrenalina ali Tinha três zumbis Um atrás do outro Para eu me pegar Olha que legal, hein? Primeira generalização da chuva aqui, ó Por isso que é bom de fazer Bastante vídeo emulador Não está bugando Tá vendo? No F5 ele buga aqui, ó Essa chuvinha atrás aqui Deixa eu ver o som Ó, tá vendo? Tá legal A sombra também está perfeita Deixa eu ver essa portinha aqui Aqui é a portinha de C O som está mais ou menos, né? Você vê que da porta Ele deu um Um barulhinho meio estranho Achei em sei que rio aqui Deixa eu voltar lá para ver Como é que está aqui fora Olha, Resident Evil 0 É E falar que está jogável Mas estou vendo que ele O celular está um pouquinho quente, tá? Mas eu acho que não é isso, não Realmente Para a emulação Está complicado aqui no X6 Pro, tá, galera? Um joguinho Que também abriu um pouquinho e parou Repito, né? Se você tem algum jeito aí De o jogo funcionar Fala comigo, né? Anota aí, fala aí embaixo aí Que a gente passa para outras pessoas Também que precisa Vamos testar agora aqui Então o The Other Scrolls 5 Skyrim Vamos ver se ele vai abrir Nessa nova atualização Lembrando que a gente está na última Da 274 Trocando aqui todos os métodos Para ver se o jogo funciona Por enquanto aqui está normal E o Skyrim, galera Realmente fechou, tá? Então tem muita gente que entra no canal E pergunta Fala assim Todo jogo que eu ponho Ele fecha Ele abre e fecha Se o seu for GPU Mali, galera Pode ser esse o problema, tá? A incompatibilidade aqui Com os drivers, né? Porque no caso não tem drive A compatibilidade da GPU Com o próprio jogo, tá? Por enquanto Então não temos uma solução Vamos jogar aqui por último O The Legend of Zelda Link's Awakening Ele tem um bug de visão Como vocês podem ver Mas o legal é que ele está funcionando, né? Não gosto de falar muito Que está funcionando no X6 não Que vocês viram que ele Realmente fecha depois Vamos ver se até A gente vai conseguir Opa, travou e Acho que deu uma travadinha aqui, galera Tava tão feliz Que estava funcionando um pouquinho E aí Realmente Eu acho que já era também Bom, pessoal Então vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Infelizmente, né? Os joguinhos aí Vocês viram que funcionaram Os que não funcionaram Vamos esperar novas atualizações Se vier Para ajudar a gente Na GPU Principalmente Mali, né? Que está faltando Muita otimização Para a emulação O Graphic Tech está bonito Está bem Acho que a renderização Está melhor que o do F5, tá? Que nem eu falei lá Do Resident Evil Também é a mesma coisa O problema É a compatibilidade mesmo Que o tempo vai jogando E o jogo trava Pessoal, um abraço para vocês Tamo junto Fica com Deus E valeu!